Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que significa distância entre eixos? Vocês sabem o que é isso? Vocês se preocupam com esse dado quando vocês vão comprar um veículo seja um veículo semi novo ou até mesmo um veículo zero quilômetro? Sim? Não? Bom pessoal, então como eu falei para vocês na cabeça desse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é distância entre eixos como é que a gente mede isso, como é que isso é medido, para que isso serve qual a importância disso de fato na hora que a gente vai comprar um carro Então antes de falar sobre isso, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não são inscritos deixe um joinha se vocês gostarem do vídeo compartilhe esse vídeo também com seus parentes, seus colegas e seus amigos Bom, então para a gente falar de distância entre eixos deixa eu até sair do carro vou pegar a chave aqui para não ficar trancado sair aqui do carro a visão que a gente tem que ter essa é a visão do carro quando a gente olha para ele então o que significa distância entre eixos? Simples, quando a gente fala de distância entre eixos a gente fala exatamente da distância do cubo de roda do centro da roda aqui dianteiro para o centro da roda aqui do eixo traseiro e no que isso interfere? qual a importância disso? ela interfere diretamente na questão da estabilidade do carro na questão do conforto do carro e como as pessoas preferem dizer como a maioria das pessoas dizem por aí ela interfere também diretamente no espaço interno aqui dentro do carro então quanto maior a distância entre eixos maior é o espaço interno do carro percebam que quanto menor o carro menor o espaço interno então por que é menor o espaço interno? primeiro que o carro é pequeno segundo que a distância entre eixos dele também é menor tá bom? no caso do Ford Ka o Ford Ka ele tem praticamente a mesma distância entre eixos do seu irmão que já se aposentou o New Fiesta uma curiosidade essa distância entre eixos ela é medida em milímetros então no caso do New Fiesta ele tinha 2.489 milímetros de entre eixos e o Ford Ka esse Ford Ka ele tem 2.490 milímetros de entre eixos ou seja 2.49 metros de entre eixos a gente for transformar para metro quem já andou no New Fiesta e no Ford Ka já deve ter comparado que o Ford Ka ele tem um espaço interno maior o conforto para quem senta lá atrás principalmente é maior do que no New Fiesta em compensação o New Fiesta tem um porta-malas maior do que o Ford Ka mas enfim então o que eu quero dizer para vocês deixar essa dica de que distância entre eixos ela interfere diretamente no espaço interno aqui do carro tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo nos vemos no próximo e tchau